Passada a cúpula da Amazônia em Belém, o presidente Lula desembarcou hoje no Rio. Ele foi à cidade para anunciar uma série de investimentos em mobilidade urbana. Mas um outro tema dominou a agenda. A morte do adolescente Tiago Flauzino, de 13 anos, numa operação policial na Cidade de Deus, no início da semana. Diante do governador do estado, Cláudio Castro, Lula disse que a polícia do Rio precisa saber diferenciar bandido de pobre e ainda ofereceu apoio ao governo no combate à violência. O presidente Lula chegou nesta quinta-feira à cidade do Rio. Ele foi recebido pelo prefeito Eduardo Paes, pelo governador do estado, Cláudio Castro, logo na chegada ao local em que cumpriria a agenda. No evento, o presidente condenou a morte do menino de 13 anos em uma ação policial na Cidade de Deus, Zona Oeste da cidade, e disse que os policiais falharam por despreparo e irresponsabilidade. Para que nunca aconteça o que aconteceu com um menino de 16 anos, que foi assassinado por um policial despreparado ou irresponsável. E a gente não pode culpar a polícia, mas a gente tem que dizer que um cidadão que atira no menino que já estava caído é irresponsável e não estava preparado do ponto de vista psicológico para ser policial. Lula incluiu Cláudio Castro no discurso. Virou de frente para ele e afirmou que os dois, como presidente e governador, precisam ser responsabilizados por casos como esse. Nós precisamos criar condições, governador, e o presidente da república quer ter responsabilidade junto com você. E diante do governador, o presidente foi aplaudido ao dizer que a polícia precisa saber diferenciar o que é um bandido e um pobre que anda na rua. Nós precisamos criar condições da polícia ser eficaz, da polícia ser pronta para combater o crime, mas ao mesmo tempo essa polícia tem que saber diferenciar o que é um bandido e o que é um pobre que anda na rua. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, que faz um monitoramento da violência armada aqui no Rio de Janeiro, 32 adolescentes foram baleados neste ano no Grande Rio e 15 morreram. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública também mostram que 6 mil pessoas foram mortas no ano passado em intervenções policiais. Entre as vítimas, 7% tinham entre 12 e 17 anos de idade. Tiago Flauzino, de 13 anos, foi encontrado morto após uma ação da polícia na última segunda-feira. Ele estudava e era aluno de uma escola de futebol na Zona Oeste do Rio. Após a morte, os moradores acusaram a polícia militar de ter forjado um confronto com bandidos para justificar o crime. O Ministério Público do Rio informou que instaurou um procedimento investigatório criminal para entender as circunstâncias da morte do adolescente. Na cerimônia que você acabou de ver, na reportagem da Raifa La Cascada, chamou a atenção os aplausos de todos que estavam olhando aquela imagem, menos de uma pessoa, o governador Cláudio Castro. A CNN procurou a assessoria do governador para buscar uma reação dele à fala do presidente Lula. Até agora, não recebemos resposta do Palácio Guanabara. Também fomos atrás do posicionamento da polícia militar do Rio diante das falas de Lula, mas, até então, não tivemos retorno da mesma forma. Eu volto com a Renata Agostini, nossa analista de política. Ficou evidente que o recado de Lula tinha endereço muito certo ali naquela cerimônia, né, Renata? Ele até tentou amenizar ali, dizendo que a responsabilidade também era dele, presidente da República. Funcionou? Não deu muito certo, né, Márcio? Ficou muito evidente que ele estava usando aquele momento. Pode-se até argumentar se ele foi se animando com o que ele estava falando, mas que ele usou aquele momento para fazer um contraponto a Cláudio Castro e jogar para a galera. Ou seja, pegar aquela reação mesmo que a gente viu, né, das pessoas aplaudindo. Veja, o presidente Lula falou algo que é indiscutível. É claro que a polícia tem que ser melhor preparada. É claro que a polícia tem que saber diferenciar criminosos da população. É claro que a polícia não pode atirar, veja, é uma tragédia a morte desse menino. E tantas outras que a gente vê sempre. Então, isso é indisputável. O presidente está coberto de razão. A questão ali, jogando um pouco para a análise política, é o momento que ele escolheu para fazer essa crítica e a forma. A gente vê que ele se vira para o governador, né, esquece ali a plateia e começa a falar com ele. Ainda que no meio ele tenha falado, eu não quero culpar o governador, a gente tem que trabalhar junto. Veja, é uma responsabilidade em relação à segurança do governo do Estado. E ele estava se voltando para Cláudio Castro. Então, na linha de raciocínio do presidente, ainda que ele tenha tentado colocar ali uma frase ou outra, consertar, ficou esse mal-estar. A gente vê que Cláudio Castro, no início, a sutileza ali da imagem, na massa, no início, ele está fazendo assim com a cabeça, né? Ele está concordando e depois ele vê que a coisa vai crescendo e, de fato, fica esse contraste. Porque como é que ele ia aplaudir se, basicamente, o presidente estava quase dando um pito nele na frente de todo mundo? Então, do ponto de vista político, virou, sim, ali um constrangimento. Agora, do ponto de vista político, entre esses interlocutores, porque do ponto de vista político de Lula, para falar com, sejam seus apoiadores com a população, está longe de ter sido um problema. Até porque ele está fazendo ali um contraponto, não só a esse caso muito trágico, mas ao episódio do Guarujá, que está muito próximo e que foi alvo de muitas críticas, ainda é a ação policial que resultou ali em tantos mortos. Obrigado mais uma vez, Renata Agostini.